E ae, eu nunca sei como começar um vídeo, mas hoje eu tô aqui com ele, se apresente. Meu nome é Diego Becker, ei, ei, brother! Eu tô aqui com o Diego Becker, hoje a gente vai falar do Converso Formal. Diego, antes de mais nada, eu queria lembrar como a gente se conheceu, você lembra ou não? A gente se conheceu no bar da Cachaça, no Rio de Janeiro, bebendo cachaça e chupando bochecha! Como é ator, improvisador, humorista e... Não, eu sou modelo também, queria dizer que sou modelo. Sério, primeiramente, sou modelo. Modelo, né? Fiz muito comercial e modelo não precisa ser bonito. Qualquer pessoa desse Brasil pode ser modelo. Inclusive eu! Sim, uma vez pediram um comercial pra mim, assim, eu passei no teste, daí o briefing veio sem querer pra mim. Daí falaram assim, precisamos de um ator feio e eu passei. Obrigado, Brasil! Desde quando você trabalha com arte? Desde os 12 anos. Não! Se eu contar outras coisas, outras artes que eu fiz, mais cedo, mais dos 12. 12? Mas você sempre quis ser ator ou foi uma coisa que aconteceu do nada? Eu queria ser cantor, qualquer coisa que... Você era exibido? Não, nem era, eu era tímido, mas eu fazia coisinhas de lancônia. Mas eu queria saber, em qualquer momento você falou assim, é arte címica, é isso que eu vou fazer. 18 profissionalmente. E você vai fazer isso? Escola, arte pessoal? Fiz escola no sul. No sul, você vê no sul? Eu sou gaúcho, de gravata aí, perto de Porto Alegre. Daí fui morar no Rio de Janeiro, morei 13 anos. Eu fiz escola lá no Rio de Janeiro. Mas você sempre foi um cara engraçado ou você descobriu a graça durante o tempo? Ou você queria ser ator de drama? Então, eu gosto muito de fazer drama, vou deixar claro isso. Porém, a comédia meio que tá em mim, e a comédia e o drama, na verdade quando eu represento alguma coisa, eu faço a vida, a vida tem o quê? Tem comédia, tem tragédia, tem suspense, tudo tem a vida. Então, eu gosto de representar a vida. Eu nunca vi você no dia a dia chateado, nunca vi você puto, nunca vi você reclamando. Posso ter enganado. Então, pouca gente vê. Não, por exemplo, quem tá comigo 24 horas por dia, que é Deus, sabe que eu fui puto às vezes. Se eu acreditasse em Deus, como eu não acredito, ninguém sabe. Mas o que que tira do sério? Você vai ficar puto com Deus. O que que tira do sério? É uma coisa que você deixa puto. Atraso. O quê? Não, atraso, qualquer atraso. Se tá marcado uma, e a pessoa chega a 1h10, eu já vou ficar assim, desgraçado. Pensa mais pra de manhã. Mas você hoje já tá fazendo um pânico, mas você fez novela, muita participação. Eu lembro que na época que eu tu conheci, você tava fazendo participação, não é? Acho que era duas caras. Era. Então, duas caras eu fiz teste, por incrível que pareça, era lembro de apoio, eu fiz teste. Certo. Daí era um, o Wolfmeyer ficava olhando assim, uma cara, uma cara, ele ficava olhando pra gente. Daí a gente fazia as improvisações e tal. Daí ele, ele mandava a câmera aí em que ele achava bom, e eu passei e ganhava. Ganhava um dinheiro digno, com um plano de saúde, cesta básica, tá? Foi o melhor ganhado na minha vida. E você vai morar no Rio, porque o Rio é dar mais oportunidade. Então. E por onde veio São Paulo? O que você bateu? Não, não, é, não, é, dava mais oportunidade não só por isso, porque eu tinha uma prima em quinto grau, que falou um dia, ela falou assim, ah, quando tu quiser vai lá em casa. Daí eu liguei pra ela, posso ficar na tua casa? Ela falou, pode. Daí fiquei lá um ano, daí ela falou, ah, primo, tem que fazer uma reforma, um apelo. Tu pode sair? Eu tô do Rio. Não. Daí eu saí, e daí morei um tempo no Rio de Janeiro, 13 anos. Daí eu entrei no pânico, tô há quatro anos em São Paulo. Você veio por São Paulo por causa do pânico? Exato. A Roland, tem alguma pergunta? Sim, você falou, Diego Becker, que você gostava muito de cantar, queria ser cantor, então dá uma palhinha aí pra gente. Que música? Diz uma música. Que não seja em inglês e português. Alguma música que aqueça o coração. Eu gosto de cantar hoje, no cabarim vindo, no cabarim vindo. Então, eu gosto de cantar. Sério? Na verdade eu tenho um toque, quando a pessoa fala uma palavra. Você tem vários toques. É, eu sou uma pessoa de toques. Você é um cara que toca muito. É que existem pessoas visuais, auditivas e sinestéticas. Eu preciso dar uma tocada nas pessoas. E o que você sente quando você toca nas pessoas? Quando eu toco, eu sinto parça. E quando você sente da pessoa que não tem energia boa, você faz o quê? Faz o quê? Mentira, eu dou uma saídinha, né? Porque é ruim mesmo. Eu sinto energia negativa. Você é um cara que tem esse, né? Quase energia. Sim, eu tenho vários toques. Tipo, muitas pessoas têm de fechar a porta 75 vezes. Você tem? Não. Também não. Mas um amigo meu que tem esse, mentira, eu tenho toques esses. É, toque eu tenho muitos. Cadê a cantinha? Vai aqui. A Rolê quer saber o que você quer cantar. A Rolê quer que você cante. Uma coisa, um axé pra gente. Um axé? Meu bem, quero te dar um beijo. Quer banho. Errei. Desculpa. Meu bem, quero te dar um banho. Quero te dar um banho de chuveiro. Obrigado. Essa é uma música clássica. Glória de águia. Você quer cantor ou não? Eu sou um ator que canta. Se puder fazer musical um dia, eu gostaria. Qual é o seu hábito de carreira? O que você almeja pra sua carreira? Fala assim, algum momento que você possa falar assim, caralhará, isso. Qual foi a manhã que você fala assim, isso. Isso. É que na verdade tem todos os momentos dos meus trabalhos são isso. Certo. E eu não tenho perspectiva, tipo, ah, daqui a 10 anos eu quero estar. Não tenho. Eu não tenho de amanhã. Eu tenho ensaio amanhã às 10 da manhã. Nós estamos aqui à meia-noite e tal. Vamos beber junto depois. Pá, né? Passar ali. Não, rolinho. Não, a gente vai beber depois. Eu não espero de amanhã alguma coisa. Hoje é hoje. Hoje. E pra criar personagens? Você tem muitos personagens. E uma das coisas que você mais tem, além do personagem que você cria, é a habilidade que você tem de improvisar. Você é muito bom em improvisar. É, na realidade, improviso. Você acha que improviso é uma coisa que nasceu com uma pessoa, é uma coisa que você treinou muito pra chegar a esse ponto, ou você se sente fácil de fazer? Eu acho que é um misto. Tem gente que faz improviso. Eu fazia, eu acho que sempre, porque a professora falava uma coisa, eu falava outra. Meu colega falava uma coisa e dava nos dedos de... Ouvir um canto gaúcho... Mentira, a música é aquela que tu não gosta. Tá, então, mas é... Então, mas é, eu gosto de improvisar, eu improvisava sem querer. Mas, eu acho que qualquer um pode estudar improviso, que existe uma técnica, existe... Estudo. Estudo para isso. Mas tem um facilitador pra quem gosta, quem já nasce com isso. Obviamente que vai ter um... E eu tive um grupo de improviso por 10 anos. Qual foi? Que era improvisáveis, mudou pra improváveis. Não, improváveis, mudou pra improvisáveis e me levou ao bacalhados. Que era eu, Rafael Infante, Tata Werneck, Pateta e Fábio Nunes, que era do Pará Fernanda. E Luizinho Lima, que é músico. Vocês são amigos até hoje. São amigos até hoje. Tata Werneck não me responde mais, porque ela é famosa, né? Vendo, beijo Tata. Mas era um grupo bem bacana e a gente... Mas, então, você não tem um... Não a meta, mas um objetivo, assim. Uma coisa que eu tenho vontade é fazer tal coisa. Tá na televisão, já tá. Mas a minha meta é fazer uma novela. Minha meta é adotar um teatro com uma peça X. É, então, porque eu gostaria de fazer muita coisa. Eu gostaria de fazer novela, eu sou touro. Ah, tá. Mas, entendi, aquário não ingênios. Pra quem entende, manda isso. Que tu aí, que eu não sei. Louco, louco, louco. Mas, uma vez que falaram isso, eu guardei. Acidente aquário não ingênios, mas não sei o que significa. Eu não sou muito... Eu leio touro do jornal. Certo. Mas, do resto... Rolinha, quer falar? Eu tô aí no meio, né? Na verdade, eu tô aqui no meio, galera. Pode falar, Rolinha. Pode falar. Eu sei qual que é a meta do Diego. É ser pago pra ser o estilo de mulher. Ei, acertou! Essa Rolinha é muito engraçada, hein? Vou ser amiga dela pra sempre. O que acontece? Lá no Pânico, eu entrei... Você acha que o Pânico foi uma porta pra você? De certa forma, mãe. Por favor, peguei um bom trato. É, então, é que no teatro já tinha... Já conhecia muita gente no teatro. Lá no Rio de Janeiro, fazia um monte de peças legais. Reconhecidas, com críticas de Bárbara e Leodora. Porém, já fiquei em cartaz aqui em São Paulo, em lugares legais. Daí, o que acontece? O Eduardo Stavich me perguntou. Ah, tu faria pânico? Daí, falei não. Daí, ele perguntou em julho. Daí, em outubro, tu faria pânico? Falei, lógico. Daí, eu entrei porque eu não entendi. Que, às vezes, a gente tem que fazer coisas que a gente normalmente não faria. Mas, por medo das críticas... Não, por dinheiro. Eu faria... Eu fiz por dinheiro. Obrigado, amiga. Mas, eu faço porque tem... Primeiramente, eu fui por dinheiro. Porque eu vivia na merda. Eu faço teatro. Então, eu estava sempre na merda. Aceito? Ó, aceito. Fui arriscar. Até porque não tinha dinheiro nem para pagar aluguel. Qual foi o segundo? Quando você entrou lá, você viu que não era... Não. Daí, eu vi que é. Que é muito legal. Que quando tu... Eles... Ah, tu vai fazer o quê? Ah, tem entrevista. Tu vai para entrevista, é muito legal. Ah, tem quadro de estúdio que é esse. Da Igreja do Poderoso. Muito legal. E tu faz as coisas e é legal. Óbvio, com qualquer trabalho, tem coisas muito ruins e chatas. Qual é a coisa mais chata? Pelo amor de Deus. Putz, é complicado, é. Tem muita coisa chata. Uma coisa que te queima muito ou não? O pânico? Ah. Ah, tem bastante coisa. Mas você é um cara muito neutro. Sim. Então o cara que a gente vai ver na entrevista é que você é um cara neutro. É, na reunião do pânico é um cara neutro mesmo. Você não tenta menos porradar alguém que tá fazendo entrevista. E você talvez seja um pouco desse cara. Não, eu sou um cara bem neutro. Café com leite? Não, mas é que eu procuro não entrar em atrito. Porque quando eu entrar em atrito, talvez eu dê uma quebrada na mesa, ou na sua cara, nos seus dentes. Então eu prefiro não. Olha aqui. Você é demais. Eu prefiro ficar. Muito obrigada. Será que a gente fala? Ah, não é a Eve. Vamos terminar agora. Você tem alguma coisa pra falar pra gente? Qual? É que já perguntei. Ah, eu tenho. Eu quero divulgar minha peça. Lógico, eu tô aqui pra quem? Lógico, vai falar então sua peça. Inclusive, tava na Vaquinha e aí conseguiu, tá tudo certo? Então, tá precisando de dinheiro ainda. Uma Vaquinha pra um novo espetáculo que estreia no Teatro Augusta, dia 1º de novembro até 14 de dezembro. Daí tem custos, não. O espetáculo tem custos e eu não tenho dinheiro. Mas eu quero fazer teatro, então, por favor, azule na Vaquinha aí. Por favor, vou botar aqui o link da Vaquinha. Obrigado, Diego. Parça. Na rolinha. Na rolinha não vai nada. Se inscreve no canal. Deixe seu like aqui. O canal do Diego vai estar aqui também. E aqui a Vaquinha ajuda ele também. É uma peça muito boa. É um amigo muito querido. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.